Olá, eu sou a Natócia da Quinta Zona Mais Valdir E eu hoje estou aqui com esse lindo rapaz Nascido a 2 de 6, eu tenho que olhar A 2 de 6, eu tenho 4 vacinas, é uma miniatura Ele vai ficar laranja clarinho, esse pelo vai sair A gente chama ele de pulgo Uma grande densidade de pelos, nariz chapadinho, como você pode ver 4 vacinas, completamente desparasitadas, sempre em atualização Chip no seu nome, com tudo certinho e mais alguma coisa É, tem direito logo também, não vês? Então, animais assim, índios como este, só aqui na Quinta Zona Mais Valdir Se você gostou, deixe seu like Este é um conteúdo exclusivo para o Youtube Por isso, se você ainda não é nosso subscritor, subscreve já E ative as notificações, assim você nunca vai ficar de fora das coisas Das nossas novidades Beijo